E agora vamos lá, Janete Maria de Almeida, Macedo, local, Ituiutaba, Minas Gerais. Como reconheço se uma tela em branco é boa? Muito interessante essa pergunta, é uma dúvida que todo mundo tem, tá? Uma tela boa, boa, é relativa, porque depende de que técnica você vai usá-la, entendeu? Que técnica você vai usar para que você possa criar alguns efeitos. Mas uma tela boa é aquela que tem uma madeira que não esteja empenada, é uma madeira imunizada, é uma madeira, o chassi, que o chassi seja um chassi relativamente bom, né, grosso, ou uma madeira boa. Então, isso é um pouco relativo à questão do pano. Gente, tem aí pessoas que fabricam telas com pano péssimo, é lógico, é para economizar dinheiro, né? Então a gente tem que olhar isso tudo, tá? Na hora que a gente for executar a pintura, eu ensino aí. Tem no meu curso online, tem aí no YouTube gratuitamente, Maneco Araújo, tratando uma tela, preparando uma tela. E eu uso a técnica do gesso acrílico. Eu lixo, passo o gesso acrílico, lixo novamente, tá? Quem não conhece, entra lá por favor, Maneco Araújo, tratando uma tela, né, Rafael? Tratando ou preparando uma tela? Como preparar uma tela com Maneco Araújo? E aí tá lá. Então é importante isso, gente. É saber o que você vai fazer nessa tela. E conhecer a tela mesmo, ver a madeira, se é boa ou não. Porque tem muita gente que economiza dinheiro e acaba se arrependendo depois, tá? Eu tive um caso aí muito sério na Bolívia. Eu fui dar um curso, né, e as pessoas tinham que comprar suas telas. E aí o pai do menino lá, o menino devia ter uns 18 anos, comprou a tela para o menino, ele estava economizando dinheiro. Quando ele chegou com aquela tela, gente, pelo amor de Deus, só de eu olhar a tela, eu já falei, ó, é impossível trabalhar nessa tela. É impossível. Quando eu tirei a tela do plástico, a tela quebrou. Olha, a tela quebrou. Mas mesmo assim eu pintei com a tela quebrada e o pano sugava muita tinta, que o pano estava tratado muito, assim, porcamente falando, entendeu? Infelizmente, é isso. Não adianta de querer economizar também. Senão vocês vão ter um prejuízo. Pessoas economizam em cavaletes e depois arrependem. Porque em um mês, dois meses, o cavalete vai estar todo bambu. Então, gente, se você ama pintar, se você ama fazer arte, eu tenho certeza que você ama, porque você está aí me vendo aí, né? Se você ama arte, invista no seu trabalho, invista na sua arte, tá bom?